Música Bit.com TV, passa no seu smartphone Chegou o dia de touro 2020, ele está ainda mais E ainda mais Muito mais E muito mais Mais E mais Fiat touro 2020, ainda mais bruto, ainda mais lindo Olá, começa agora aqui na Bit.com TV O nosso carros e companhia com o fantástico mundo do automóvel Para você que curte e que gosta as coisas automotivas Ficou ótimo O pessoal que está nos vendo deve estar estranhando Está com frio, tudo Pois é, quantos graus está na rua? Nove Tu estava ali no quentinho, né? Vamos lá Aonde? Conta uma história Não, não tenho história para contar A história que eu dei para contar é que a situação é grave Que a situação é terrível Que agora começa o inverno E que a coisa vai ser pior Eu andei vendo aí umas estatísticas da indústria automotiva Vendo aí umas estatísticas da importação dos carros que vêm de fora O negócio está muito mal A Índia, no período de lockdown lá, não vendeu nenhum carro em abril Todo mundo trancado em casa Não houve comércio, né? Agora aqui aos poucos estão tentando recomeçar Mas a coisa é difícil aí, viu? Onde é que vai parar isso aí? Muito difícil aí, tá? Boa imagem, né? Bem boa Bem boa Vamos ver o que hoje no programa É complicado essa época A gente fica até sem notícia Fica só falando de baixa nas vendas De que não tem lançamento Queda no comércio Aliás, no setor automotivo Começa a ficar A queda é brutal, né? A queda é Deu em abril As funcionárias reabriram dentro dos novos protocolos Eu chutei de 80 a 90 Tá? Em abril Em abril Quanto que deu? 7,7 Praticamente 77 É, mas isso é porque ainda tem compra de locador Ainda tem entrega de locador Venda direta É Tu tirar a venda direta é mais de 90% a queda Mais, é Ainda tinha pedido de locadora Estão entregando e tal Então por isso que caiu 77% Entende? Porque na realidade Venda de porta de concessionária De salão de concessionária Não dá 10% do que vendiam antes Pode ter certeza disso Que pena Bom Hoje a gente vai fazer um carros e companhia De duas rodas, pode ser? Carros e motos É legal É Eu separei uma matéria que eu peguei Do próprio arquivo Da própria imprensa da Yamaha Então é uma matéria Bem preparadinha pela Yamaha Falando de uma das suas scooters É que na verdade o que eu pensei Hoje em dia o mercado O mundo de scooter Ele está muito forte Scooter Uma vez se ia viajar E só se via scooter E agora aqui no Brasil Já faz um bom tempo Pegou, né? Pegou também Então tem muita scooter Para lá e para cá Desde a pequena Muita moça andando, né? Muita mulher Porque ela parece mais segura Mais fácil Então eu peguei a matéria da Max Da Yamaha E ali tem todos os detalhes É em português Tem inclusive legenda Já vem legendado E mostra tudo que ela tem As funções do painel Como que é o motor O design dela É uma matéria bem explicadinha De uma das scooters da Yamaha E quando a gente vê De uma delas Automaticamente Nós já estamos praticamente Vendo de outras também Porque elas são Não são iguais Mas são muito semelhantes É isso aí Então rodando aí A matéria da scooter Como é que é? É a Max Da Yamaha Para você que quer saber mais Do X-Max ABS Confira o vídeo E descubra as vantagens Desse Sport Premium Scooter Além de destacar Pelo design refinado Com DNA da família Max O modelo é ideal Para quem busca Requinte e esportividade Com conforto e segurança Conta ainda Com 4 anos de garantia A transmissão do X-Max É automática Do tipo CVT Ou seja Basta acelerar E curtir toda a sua agilidade Para trafegar entre os carros E fazer curvas Com estabilidade Na cidade Ou nas estradas O motor 250 cilindradas É moderno Sendo o único Da categoria Que conta com controle De tração E desempenho Com segurança Em situações bruscas De aceleração Ou pilotagem Em pisos escorregadios Capaz de render A potência máxima De 22,8 cavalos 2,5 kgfm Um monocilíndrico Com 4 válvulas Comando único E refrigeração líquida Pensando no requinte Em cada detalhe A Yamaha Utilizou em sua construção Materiais nobres Como pistão forjado Em alumínio Similar aos utilizados Em motos de competição E cilindro com tecnologia Diazio Yamaha Uma liga de alumínio E silício Que proporciona Menor vibração Melhor dissipação de calor E ganho em performance Quando o assunto é segurança O X-Maxx ABS Arrasa Sendo equipado Com eficientes freios a disco E ABS nas duas rodas Capaz de garantir frenagens Em curtos espaços E o não travamento das rodas Em situações de frenagens Mais bruscas Ou em condições De baixa aderência do piso Na dianteira Ele conta com um disco Ventilado de 267 milímetros E pinça de dois pistões Na traseira Conjunto é formado Por um disco simples De 245 milímetros E pinça de pistão único O X-Maxx possui um conjunto Óptico moderno Formado por faróis E lanternas em LED Por conta desse diferencial Pilotar esse scooter À noite É mais seguro E os diferenciais Não param por aí Com rodas grandes e largas Com pneus do tipo Sem câmera São de 15 polegadas Na dianteira E 14 na traseira O pneu dianteiro É de 120 milímetros E o traseiro É de 140 milímetros De largura Esse conjunto De rodas e pneus Proporciona maior conforto E estabilidade Ainda pensando em segurança Ele é equipado com o sistema Auto-Stop incorporado ao apoio lateral Que desliga automaticamente seu motor Sempre que é abaixado Vem também com cavalete central O conforto do X-Maxx ABS É impressionante A começar pelo banco amplo Garantindo ótima acomodação Para o piloto E o garupa Cuja posição é mais elevada Proporcionando melhor acomodação E visibilidade Seu acabamento Traz refinamento Nas costuras No logotipo Em baixo relevo Na ponteira em metal Fixado em sua parte traseira A posição de pilotagem Do X-Maxx Também é diferenciada Permitindo uma condução Confortável E ao mesmo tempo Esportiva E possui ainda Duas posições De encaixe Para os pés O guidão E o para-brisa São ajustáveis Por sinal O único da categoria Com estes recursos Assim O piloto ajusta o X-Maxx Conforme seu estilo de pilotagem Para ajustar a distância Do guidão Assim como para regular A altura do para-brisa O ideal é o cliente Ir até uma concessionária Autorizada e amarra As suspensões do X-Maxx Entregam mais segurança E estabilidade ao piloto Na frente Os amortecedores São tão robustos E estáveis Quanto os utilizados Em motos de média cilindrada Na traseira O curso dos amortecedores Permite o ajuste Na pré-carga da mola Em até 5 diferentes posições Sendo capaz De absorver o impacto Dos pisos irregulares Para fazer o ajuste Da pré-carga Encaixe a ferramenta De ajuste Localizada no porta-objetos Do assento Coloque a ferramenta Alinhada com este dente Na suspensão traseira Mova no sentido horário Para deixar a suspensão Mais macia Ou no sentido anti-horário Para deixar a suspensão Mais rígida Vale lembrar Que o ajuste da suspensão Precisa ser feito Tanto no lado direito Como no esquerdo Sempre pensando em oferecer Mais praticidade ao seu dia a dia O X-Maxx Vem com um amplo Compartimento Sob o banco Capaz de comportar Dois capacetes fechados De tamanho grande E tudo mais Que você quiser levar Desde pequenas compras De supermercado Até bagagens Para viagem E para facilitar o manuseio Em locais de baixa luminosidade Ele conta com iluminação Em LED Para transportar Pequenos objetos Conta também Com outros dois compartimentos De fácil acesso No cockpit Eles são ideais Para acomodar Pequenos documentos Carteira Ou telefone celular Que inclusive Pode ser carregado Através de uma tomada 12 volts Localizada dentro De um deles Que se tranca automaticamente Com o distanciamento Da Smart Key E por falar em Smart Key Ela é uma chave inteligente Que aciona o processor De presença à partida A abertura da tampa Do tanque de combustível E permite o acesso Ao compartimento Sob o banco E lembre-se A chave do X-Maxx É codificada Por isso Guarde essa etiqueta Com cuidado E anote o número No manual Só assim Você vai poder Comprar uma chave nova Original Caso for preciso Para ligar o X-Maxx Basta pressionar Este seletor Girá-lo no sentido horário Apertar o botão De partida E pronto Para abrir o porta-objeto Que contém a tomada 12 volts E o compartimento Sob o banco Basta pressionar o seletor E girá-lo no sentido horário E pressionar o botão Do compartimento De interesse O painel multifuncional Em LCD É outro destaque Bonito E incrivelmente completo Mesclando velocímetro E contagiros analógicos Ele é bem posicionado E de fácil uso Possui um botão Com movimentos Para direita Ou para esquerda E permite navegar Por suas diferentes funções Para escolher a função desejada Basta pressionar Este mesmo botão O X-Maxx Vem com computador de bordo Que indica consumo instantâneo De combustível E autonomia Nível da carga De bateria Velocidade média Temperatura ambiente E indicador de troca Da correia do CBT Dentre outros Vamos ver as funções Deste incrível painel Com um pouco mais de detalhe Temos o velocímetro Que mostra sua velocidade Esse é o contagiros Este é o controle de tração Navegue com o seletor Info No punho direito Até aparecer o controle de tração Você tem a opção De desligar o controle de tração Mantendo o seletor Info Pressionado por 3 segundos Esse é o marcador de combustível E mostra a quantidade De combustível no tanque Aqui temos a temperatura do motor Tem também a função Fuel Trip Que inicia uma contagem progressiva A partir do momento Que o combustível Entra na reserva Temos aqui O odômetro total Que apresenta a quilometragem Total percorrida pela moto Essa é a função Trip Que apresenta a quilometragem Percorrida A partir do momento Que o piloto zerar Essa função Para zerar Basta pressionar O comando Trip Para o lado esquerdo Durante 3 segundos Temos o Trip Time Que marca o tempo de viagem Desde o momento Que o piloto zerar Essa função Para zerar Essa função Pressione o comando Trip Por 3 segundos Aqui temos o Oil Trip Que marca o momento Da troca do óleo lubrificante E não se esqueça De zerar Esse dispositivo Após a troca do óleo Temos o V-Belt Indicador de troca Da correia E não se esqueça De reiniciar Essa função Após a troca Da correia Aqui O marcador Da temperatura Do líquido De arrefecimento Aqui Fica o marcador Da temperatura ambiente Temos o relógio Com a hora atual Além de todas as qualidades Já vistas O X-Max surpreende Pela autonomia oferecida Pelo seu tanque De 13,2 litros O maior da categoria Assim Você pode dar Uma esticadinha Em viagens curtas Sem se preocupar Em parar No poço de combustível Mas lembre-se O seu X-Max ABS só pode ser Abastecido Com gasolina Então é isso aí Voltando Depois de assistir Esse material Oficial De fábrica Da Yamaha Do Brasil E está muito na moda Escute É muito prático É econômico Não gasta combustível Quem divide o mercado É 90% Honda 5% da Yamaha E 5% Por resto O mercado De duas rodas Do Brasil É mais ou menos isso É Honda Yamaha E o resto Nada contra Honda e Yamaha É brutal Não, não Dá 90% Nada contra as outras Tem belas marcas Aqui no Brasil Boas motos A BMW Tem boas motos A Traium A Kawasaki A Suzuki Eu não tenho nada Nada contra Mas é que a Honda Aqui ela é muito Muito forte E a Yamaha Também E a Yamaha Não dá um abraço Para o Gerson Para o Gerson Para o Ricardo Do lado da Praia Vicara Uma oficina especializada Principalmente de Mercedes E Jeep Eles abriram uma autoestética É isso que diz Autoestética É uma estética automotiva Muito legal Bem instalado Faz de tudo Faz desde a limpeza Cristalização Higienização Até assim Por exemplo Eu gosto Eu acho bonito No meu carro Ele tinha muitos frisos Cromados E hoje em dia Inclusive a gente está vendo Uma tendência De estética Nos carros De eles serem pretos Tanto que tem um monte de marca Dando nome para suas versões De black Mesmo Black Shadow A3 Q3 Black E tal Então se você Por exemplo Quer ir lá Plotar Pintar Tirar o cromado Ou quer fazer outra cor É isso Dá para fazer Mário Debole Aquela que sai do shopping É lateral Aquela né Isso para quem está assistindo Em Caxias Quem é de fora Pode ir também né Pode Só vir aí na cidade Pode ligar também né Praivicar Um abraço para o Gerson Um abraço para o Ricardo Dois grandes amigos né Que estão investidos nessa época Gerando também emprego lá Mas que tem muito sucesso E de clipe De clipe Não sei Aí eu peguei só uma Ducati Panigale V4 Acelerando na pista Duas rodas Tudo Duas rodas Aí para quem gosta É a Panigale V4 sim Mas enfim Tem que ver as imagens Eu tirei Eu dei uma cortada No início do clipe Que ele era um pouquinho chato O pessoal fazendo Aquelas demonstrações E tal E botei já direto A moto acelerando Na pista Saindo de Com a traseira É bonito de ver Só não me faltam os pila Para essa Panigale É Só lembrar de você Nos assiste aqui Na Bit.com TV No Facebook No Instagram No Youtube né E assiste também Nas nossas páginas O arroba Carlos e Sia Também você nos acompanha Lembrando a programação Ao vivo Aqui na Bit.com TV Todos os dias E o nosso Osorado Agreno Segundas-feiras Cada um na sua casa Deixa eu dar um recadinho Debates expositivos Semana passada Nós colocamos A Ranger Storm Quem quiser ver A Ranger Storm Além dela estar disponível Aqui no Carros e Companhia Na página da Bit.com Na página do Carros e Companhia Enfim Ela está também No Youtube Só a matéria Daí não tem O programa inteiro Se alguém de repente Quer ver Algum detalhe Ali que passou Ela está no Youtube No Carros e Sia Está no Instagram No Carros e Sia E está no Facebook No Carros e Sia Toda detalhada A Ranger Storm Bem boa Bem gostosa Bem alegre né Mas mostra todos os detalhes Da Ranger Storm Era isso aí então É isso aí Um abraço a todos Estelo um abraço Saudade de estar lá Com o amigo né Saudade da Flora Saudade de todo mundo Lá da Bit.com A gente está fora Estava gravando em casa né Mas tomara que isso aí Logo passe Fique aí então Com a Max Da Yamaha Não Com a Ducati Ah A Max foi a matéria Que você viu Com a Ducati Claro Com a Ducati E a gente na semana que vem Se Deus quiser Volta aí Com o nosso Carros e Companhia Tchau Um abraço Tchau tchau Obrigado It feels so light And powerful That it takes your breath away Because we work with the same matter That dreams are made of New Ducati The Superleggera V4 Dedicated To all dreamers Chegou o Fiat Toro 2020 Ele está ainda mais E ainda mais Muito mais E muito mais Mais E mais Fiat Toro 2020 Ainda mais Bruto Ainda mais Lindo Ainda mais Bitcom TV Passa no seu smartphone Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite